Fala galera, aqui eu sou o Gu, trazendo mais um vídeo pra você, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um tutorial aqui pro canal, mas antes de tudo, puxa a vinheta e bora lá! Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo, mano, que muita gente me pediu, muita gente me pediu, que é o que? Gu, você falou que está criando um mod, sim, o processo do mod ainda está sendo criado, ele teve uma pausa, teve uma pausa, mas ele ainda está sendo criado em breve e vai estar lançando pra vocês, talvez ele vai ter algumas mudanças, talvez, mas ele vai estar sendo lançado em breve. Rapaziada, desculpa o barulho de fundo, tiver qualquer barulho de fundo, mano, perdão, perdão, mas bora lá família! Então, primeiro de tudo, Gu, tá? Como criar mod? Se vocês quiserem, passo a passo, rapaziada, de todos conhecerem, eu não sou o expert em criação de mod, mas se vocês quiserem que eu passe pra vocês o meu conhecimento de como criar mod, tipo, como criar bloco, como criar ferramenta, alguma coisa assim, essa parte eu manjo, tá? Mas é que nem eu falo, rapaziada, é só você fuçar no aplicativo, você tentar aprender, tem vídeos sensacionais na internet, eu vou deixar aí na descrição um canal de um cara que se chama Parlac, o Parlac, rapaziada, ele simplesmente é sensacional, lá você acha praticamente tudo, e se você não achar o que você quer, ele ainda vai gravar, pode ter certeza disso. E ele tem um servidor no Discord também, que ele auxilia e ajuda quem precisa nessa questão do mCreator, que é o aplicativo que cria mods, tá? Rapaziada, então bora lá pro tutorial de como baixar o mCreator e como é certinho, como funciona. Primeiro de tudo, rapaziada, vocês vão entrar no link que tá aí na descrição, nesse link tem o download de todas as versões, tá? Mas eu recomendo vocês baixarem a última ou a penúltima, a penúltima porque você vê aqui que ela faz mod pra 1.15, 1.16.5, as duas, só que essa daqui tem uns bugs corrigidos, algumas coisas corrigidas que essa daqui teve de problema. Só que, se você ir na aba comunidade e vir aqui em plugins, que eu vou deixar aí na descrição também, você tem um plugin que se chama Minecraft Forge 1.12.2 Mods Generator, tá? Que esse plugin, ele permite que nessa versão aqui, que é uma das mais atualizadas, tá? Essa daqui lançou recentemente, então essa daqui é uma das versões mais atualizadas, que você cria mods da 1.12.2, que é uma versão que muita gente joga mais do que a 1.15 e a 1.16. Então eu recomendo vocês baixarem essa daqui, tá? É o mesmo passo a passo de instalação pra todas. Então, vamos baixar essa daqui, que é a que eu recomendo. Você vê se o seu computador é 3264 bits, da segunda forma, você vai clicar aqui no explorador de arquivos, esse computador, propriedades, Clicou em propriedades, vai tá aqui, ó, logo, quando você vir aqui, ó, tipo de sistema, vai tá aqui, ó, sistema operacional de 64 bits E processador baseado de 64 bits, o seu pode tá 32 bits, tá? Então, você vai vir e vai baixar o do seu PC, o meu aqui é 64 e baixa o EXZ Installer, fechou? Vamos clicar aqui, baseada, vai clicar pra baixar, você vai esperar, vai dar essa carregadinha, bababá, bababá, e vai começar a baixar. Downloads, ok. O arquivo pesa 138 megas. É um arquivinho pesado? É. Mas, mano, pode ter certeza que esse aplicativo é muito fera, é muito top. Você vai conseguir criar mods, mano, olha que lucro isso, vai poder criar seus próprios mods. Eu vou lançar um mod de comida, rapaziada, que nunca foi visto aqui na internet. Em breve vai tá lançando. Em breve, ó, eu acho que eu vou lançar ele no final do ano. Dezembrão ali, ele vai tá sendo lançado. Beleza, rapaziada. Tô aqui no MCreator, clico em sim. Aqui tá falando que você já tem uma versão do MCreator, bababá, e aí pede pra desinstalar. Eu vou clicar em não, tá? Mas é porque eu já tenho instalado, então você não vai aparecer pra vocês. Vai aparecer essa tela direto. Você clica em next, aceito, e clica em install. Já era. Eu vou cancelar, eu vou cancelar porque eu já tenho. Beleza, instalando, você vai tá abrindo o seu MCreator, tá? Vai tá abrindo aqui. Provavelmente, por vocês estarem baixando a mesma versão que eu, que eu uso, vai aparecer isso daqui. Você clica em lembrar-me depois. Abriu o seu MCreator? Primeira coisa que você faz que eu recomendo. Clica aqui em preferências, e clica aqui, ó, em português Brasil. E clica em aplicar, salvar. Você vê que não traduziu. Você vai fechar. Fechando, você coloca pra abrir novamente o aplicativo. Que já vai estar em português, tá? Já vai tá em português o aplicativo bonitinho pra você usar. Graças a Deus agora tem em português, porque antes o inglês era muito ruim. Não era impossível, mas era ruim de mexer. Beleza, tá aqui. Gu, e agora? Como faz pra eu instalar o plugin lá da 1.12 que você falou? Pra eu poder criar meus mods da 1.12 também, que eu prefiro essa versão. Vai fazer o quê? Você vai vir aqui na sua barra do menu iniciar, vai digitar MCreator. Vai clicar com o botão direito, abrir local do arquivo. Abrindo local do arquivo, você vai clicar botão direito de novo. Abrir local do arquivo, vai tá aqui, pilo. MCreator. E vai tá aqui, plugins. Tá? Vai tá aqui, plugins. Beleza? Ó, vou ensinar agora de outro jeito. Vai vir aqui em descolocar o C. Arquivos e programas. Pilo. MCreator. Plugins. Aqui. Aqui é o ponto. Não vai ter todos que tem aqui no meu, tá? Pode esquecer o que tem aqui no meu, que não vai ter no de vocês. Agora, o que vocês vão ter que fazer? Você vai lá no plugin que você quer, né? É, do... Do mod, pá. De colocar 1.12. Vai tá o link do plugin também aí na descrição, que vai atrás. Vocês vão desse aqui, ó. Plugin Downloads. Vocês vão clicar aqui. Clicou aqui, já vai baixar. Baixou? Clica botão ali pra abrir a pasta. Vai em Downloads. Clica Ctrl X. Vai na pasta plugins. E dá um Ctrl V. Aqui tá pedindo pra substituir, porque eu já tenho. Eu vou clicar em Ignorar, porque eu já tenho. Beleza. Substituiu. Aí você fala. Uh. Funcionou já. Eu abri a propriedade aqui sem querer. Vocês vão vir aqui. Beleza. Gu, já tá instalado o plugin? Já, rapaziada. Eu vou tirar esse daqui. Porque esse daqui é outro. É outra coisa. Esse daqui é outra coisa. O certo é esse daqui, tá? Beleza. Gu, beleza. E agora? Você vai abrir seu programa. Seu MCreator. Fechou? Vamos tá abrindo aqui o MCreator. Espera aí. Ele abriu certinho. Toda vez que ele abrir, vai aparecer isso, tá, rapaziada? De você baixar a nova atualização. Mas enquanto não... Fica sempre atento no site, rapaziada. Pra ver se o plugin atualizou. Quando o plugin atualizar, você atualiza seu MCreator também. Fechou? Beleza. Me lembrar depois. Vai tá abrindo aqui. MCreator. Bá, bá, bá. Agora você vai clicar em Nova Área de Trabalho. E aqui você decide o nome do seu mod. Vamos supor que você quer fazer um mod de picareta. E aí você pensa no nome. Aí você pode colocar que nem... É... Picaretas OP. Vamos supor. É o nome do seu mod. Colocou aqui. Você vê que já configurou aqui essas quatro partes. Né? Você colocou primeiro aqui. Configurou essas outras três. Você vai clicar no lapisinho. E vai selecionar a versão. Se você quiser fazer um 1.16, pode fazer um 1.16. Não 1.15, pode fazer um 1.15. E não 1.12, pode fazer um 1.12. Você vê que... Cada versão... Tem coisas que não são suportadas, tá? Então tem coisas que você vai... Na 1.12, que você vai ter... Mais problema de fazer do que na 1.16. Mas isso não te impede de fazer um mod da hora, tá? Não impede... Porque... Dá pra fazer um mod da hora com ela assim, tá? Porque o meu tá ficando da hora e eu tô fazendo esse negócio assim. Você clica em OK. E aí você clica em criar novo projeto. Esse passo de criar um novo projeto vai abrir... Esse link que é o MCreator agradecendo por você ter instalado o mod... Bah, bah, bah... Etc. Que acontece. Sempre vai acontecer isso, pode ter certeza. Fechou? Vou fechar aqui. Tá? E aí... Esse processo aqui demora um pouquinho. Tá? Porque vai configurar o projeto, vai... Executar os... Toda a grade, todo o Grendel do seu mod. Tudo, tudo, tudo vai configurar agora. Tudo. Ele vai literalmente pegar, vai criar o Minecraft, vai fazer todo um processo, vai configurar seu projeto. Vai selecionar a versão. E como essa versão é um plugin da 1.12, então, como a 1.12 não é tão completa, se você tiver fazendo a 1.12... É... Ele vai demorar um pouquinho mais, porque aí ele tá lendo o plugin, aí junto lendo o plugin, ele tá lendo a versão, ele tá lendo outras coisas. Então, rapaziada, você pode aproveitar e sabe o que você pode fazer, rapaziada? Enquanto tá aqui carregando, você fala assim... Ah, sou novo no canal do Google, tô baixando aqui, tô esperando carregar junto com ele, pá. Você vai lá no seu Google e digita assim, ó, Twitch... Você vai digitar aqui, ó... Eita, digitei o tweet errado. Twitch, ó... T-W-I-T-C-H Twitch.tv Barra Gu Black Underline Rapaziada, segunda a sexta Hoje, provavelmente, no horário que tá saindo esse vídeo, eu tenho acabado de encerrar a live Ou ainda esteja em live, depende. Às vezes eu faço live mais longa. Vocês vão entrar lá na Twitch, rapaziada. Twitch.tv Barra Gu Black Underline E vai seguir o Gu. Pra quem não conhece o Gu, nunca viu o rosto do Gu, esse é o Gu, esse é o Gu, esse aqui é o Gu. Pra vocês verem, ó... Se vocês forem reparar, essa live aqui foi a última live que eu fiz, que foi sexta-feira. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, então o vídeo que vocês estão vendo quinta-feira, eu gravei no domingo. Porque eu sempre gosto de adiantar bastante vídeo, pra sempre, nunca faltar vídeo pra vocês. Só falta vídeo quando dá problema, realmente. Então eu fiz uma live de 5 horas sem parar, trocando ideia com o chat, conversando. Foi muito top, rapaziada. Então, quer acompanhar lá o Gu? Entra lá na Twitch do Gu. Outra coisa. Entra no Instagram também, que tá no sobre da Twitch e tá no sobre do YouTube também. Entra no Instagram do canal. Instagram do canal foi criado recentemente, tá? É um Instagram novo. Entra lá no canal. Entra lá no Insta, porque eu vou tá avisando sempre que tiver live, eu vou tá avisando no Insta. Qualquer, a maior parte do nosso, da nossa conversa, de tudo que a gente for conversar, vai tá saindo aqui no Insta, tá, rapaziada? Vai tá saindo aqui no Insta. Então, enquete vai sair no Insta, muita coisa vai sair no Insta. Insta e o Discord do canal, rapaziada. Entra aí no Discord do canal, que ó, aqui tem os avisos, ó, da lojinha, da Twitch. Tem muita coisa que sai nessas coisas. Então, vai sair coisa no Discord, vai sair coisa no Insta e as lives é na Twitch. Então, vocês tão perdendo o quê, mano? Tão perdendo o quê? Exatamente, vocês tão perdendo o quê? Você, ó, como eu disse, demora. Eu já expliquei pra vocês. Da Twitch, ó, falei do Insta, falei do Discord e ainda não carregou. Por quê, rapaziada? Isso vai criar um Minecraft pra você não ter que salvar o mod e depois você ir e testar o mod. Não, vai criar direto um Minecraft aqui dentro, tá? Vai criar um Minecraft aqui dentro. Então, eu vou ensinar pra vocês o básico hoje, que é como você baixar, instalar e criar um projeto. Se vocês quiserem que eu, o Gulblack, faça um vídeo, uns tutoriais explicando o quê eu manjo, mostrando pra vocês o quê eu manjo, o quê eu manjo da criação de mod, eu posso fazer vídeos, fazer uma minissérie do M-Creator, assim como eu vou fazer uma minissérie de como fazer skin. Mas se vocês quiserem um cara que é mais especialista, um cara que manja mais, vocês vão lá, no link aí na descrição, canal do Parlac, o Parlac manja muito mais que o Gul, rapaziada. Eu não sinto vergonha de dizer, o Parlac manja mais que eu. E ele vai ensinar pra vocês de um jeito que talvez eu não consiga ensinar, porque eu não manjo tanto. Ele sabe muito mais. Semana que vem vai começar a nossa saga, tá? De como fazer skins no Mine, novas skins, como fazer a skin do zero. E eu vou estar usando um aplicativo que é de modelagem 3D, que você usa pra fazer mobs e itens 3D pro seu mod no M-Creator. Então, esse aplicativo é o Blockbench, tá? Então, semana que vem, terça-feira, vai estar saindo vídeo de como baixar e instalar o Blockbench. E logo na quinta-feira da semana que vem, vai estar começando os tutoriais de como fazer uma skin do zero. Do zero. Começando, literalmente, do zerim, 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 zerim. Fechou? Então, pra vocês verem, o Gul, eu já tenho muita coisa. Tipo, eu já tenho muitos dos vídeos que a gente vai gravar muito, 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 muito. Tanto conteúdo do... Do YouTube. Agora, eu tô organizando os conteúdos da... Vai dar esse erro aqui, tá? Porque... Pode dar erro. O meu dá erro porque eu não sei o que acontece. Mas, meu M-Creator dá uns bugs de vez em quando, muito estranho. Pra vocês não vai dar esse erro, tá, rapaziada? Pode esquecer de vocês dar esse erro. Isso é bug do meu PC, tá? Não vai dar esse erro pra vocês. Esse erro vocês ignoram. Pra vocês vai abrir a Workspace bonitinha. Mas, e se é algum erro do meu PC? Porque eu já tive que formatar meu PC muitas vezes e aí pode dar esse problema. Provavelmente é erro de Java, tá? Porque eu não devo ter configurado o Java nesse M-Creator. Provavelmente é isso. Mas não vai dar esse erro pra vocês, tá? Então, vai abrir lá certinho a Workspace. Se você quiser saber mais sobre o M-Creator, vai lá no vídeo do Parlar que eu recomendo demais. Mas, eu vou ensinar pra vocês, caso desse erro pra vocês, como resolver. Tenho quase certeza que eu ainda lembro como resolver esse erro. Se eu não souber, vai ter um corte no vídeo e quando eu voltar, já vou estar manjando. Mas, se eu não me engano, você vai vir aqui em Configurações. Cadê? Cadê? Não é na Granadula. Não, não. Meu Deus. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que o meu problema do M-Creator é que eu tenho que desinstalar e instalar ele de novo, mano. Esse erro não vai dar pra vocês, rapaziada. Pode confiar no Google. E se der esse erro, eu faço um vídeo explicando pra vocês ou nos comentários eu já ajudo. Mas, aqui ó, tem conteúdo do TikTok, tem uns mods pra gravar já. Então, o Google tá muito bem esquematizado. Então, rapaziada, você curtiu esse vídeo? Deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha pros amigos. E é isso, rapaziada. Passando aqui no meio do vídeo, mano, pra falar. Eu sei que iam ficar em dúvida. Eu sei que iam perguntar. Tá ligado? Porque se acontecesse erro com vocês, aconteceu comigo no meio do vídeo. Eu não esperava que acontecesse o erro, porque não tinha acontecido antes. Eu tinha testado o aplicativo. Mas, se acontecer, rapaziada, o que eu fiz? Eu desinstalei, instalei o aplicativo novamente. E já tá tudo resolvido. Vocês estão vendo aqui, ó, o Picaretas OP, que era o mod que a gente tava criando. Build sucesso a 6 minutos e 54 segundos. Tá aqui, depois do passo, vai vir configurando o projeto. E depois vai recarregar o projeto, tá? Então, eu tô passando aqui no meio do vídeo. Pra mostrar pra vocês que sim, funciona certinho, tá? Pra não ter problemas pra vocês também. Agora, vocês só vão esperar recarregar o projeto. Vou tá esperando aqui com vocês, tá? Reforçando, siga lá na Twitch, rapaziada. Dá aquela força, mano. Lá na Twitch. Se inscreve aqui no YouTube. Vídeo todo dia aqui no YouTube. De segunda a sexta também. Live de segunda a sexta. Criou, rapaziada? Vocês vão vir aqui em Ork Space. E aqui em Ork Space é onde tudo acontece, tá? Aqui você consegue criar armadura, um bioma, um bloco, um comando, um combustível, uma comida, uma conquista. Entre outras coisas, fechou, rapaziada? Então, mano, agradeço geral que curtiu o vídeo. Deixa o like aí. Valeu, falou. E agora, realmente, eu, Black, fui. Tchau. Falou, rapaziada. Tamo junto.